E galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie, trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série Relembrando, aquela série do canal onde eu trago jogos que marcaram a minha infância, jogos que estão obscuros aqui dentro do nosso querido YouTube Pelo menos eu não vejo falar desses jogos nos canais maiores aqui, pra mostrar pra vocês um pouquinho de jogos diferentes, jogos inusitados Jogos que marcaram como forma também de homenagem à época que eu era verdadeiramente um gamer, que eu passava horas e horas a fio jogando que nem um retardado E agora eu posso então trazer pra vocês, mostrando alguns dos jogos que marcaram essas minhas jogatinas E o jogo que eu tô trazendo hoje pra vocês é o não tão incrível, um tanto quanto inusitado, Bugs Riders Jogo de corrida, entre aspas, lançado no ano de 1997 pela Any Space, publicado pela GT Interactive E, bom, diferente do Bushido Blade 2, que é um excelente jogo que eu já trouxe aqui no canal pra vocês no quadro, lembrando Diferente ainda também do Dragon Seeds, que não é lá aquele jogão muito bom, mas é um jogo que eu gostava muito de jogar É... Bugs Rider, velho, é um jogo que nem eu gostava muito de jogar, mas eu quero trazer pra vocês porque ele é bem peculiar Eu vou entrar aqui e jogo no modo de novo jogo dele, e vou jogar aqui o modo Campanha, a gente tem outros modos aqui, ó Time Trial e Exterminate, depois vocês vão entender porque que esse modo é um modo Exterminate E, basicamente, em Bugs Rider, você é um cavaleiro montado em um inseto gigante Dá pra nascer uma coisa mais épica do que essa, olha só, olha só E olha aqui os nossos competidores, né, porque isso aqui é uma corrida Você monta nos bichos gigantes, nos besouro, gafanhoto gigante pra poder fazer corrida, velho Olha só, a gente tem aqui o Darling, o Meyer, o Lenio, a Lenio, a Lenio, o Camin, a Cara E ela que me dá suporte toda vez que eu chamo uma menina de cara aqui nos comentários do canal Tem a Cara, existe a Cara, eu tô homenageando ela, tá? Por favor Tem o Perrin, o Vesta, a Vesta, nossa, eu tô errando tudo aqui o nome das pessoas, velho E o Shashiki, Shashiki, caramba, você tá feio, hein, velho A gente fala pra não espremer e esprimhar na cara porque, ó, acontece isso aí, ó O que aconteceu com ele foi por causa disso E cada um deles tem uma profissãozinha, no início desse jogo tem uma CGzinha bem legal Que mostra cada um desses caras sendo chamados pra uma corrida muito épica, muito louca, muito maneira Eu vou jogar aqui com o Perril, o Mal Jester Mal Jester, tá bom, vamos jogar com ele Porque eu acho que ele é um dos carinhas mais balanceados E vocês vão ver que ser balanceado nesse jogo é algo essencial Pra começar de fato aqui a gameplay, vocês vão entender até o porquê que eu peguei ele Que ele não é um cara lá muito rápido, mas também não é um cara que fica muito pra trás Dá pra poder tanto comentar quanto jogar ao mesmo tempo aqui junto com vossas senhorias Nossa, tá tudo bugado Olha Mano, tá tudo bugado, esse jogo não é assim não Não, peraí, vou ter que até sair aqui Peraí, calma, problemas técnicos Aí, agora sim, velho Agora o gráfico pelo menos tá direito O jogo já me assusta com um bug desses, velho Mas olha só, basicamente em Bug's Ride a gente monta os nossos insetos gigantes E tem que ficar dando chicotada neles pra eu conseguir andar pelo cenário Ele é um jogo de corrida um tanto quanto peculiar Porque ele é um jogo de corrida on rails Eu não preciso movimentar o meu carinha pra poder fazer as curvas e nada do tipo não Tudo que ele tá fazendo aqui, ó Basicamente eu só tô apertando até com o quadrado Pra poder mexer com o Bug's Rider aqui, né Com o meu inseto O negócio que eu posso fazer é uma pequena movimentação Pra cima e pra baixo Que eu tenho que fazê-las pra eu conseguir passar por dentro desses círculos azuis aí Porque se vocês repararem ali em cima Eu tenho um determinado tempo, né Que eu tenho que tá completando as minhas voltas Se aquele tempo acabar antes de eu completar a volta Eu sou eliminado da partida E eu tenho que ficar passando por esses círculos Então eu tenho um pouquinho de movimentação lateral E um pouquinho de movimentação vertical também E aqui eu vou apertando o quadrado Até que eu chegue no máximo ali do... Da energia do inseto em si, né Se eu bater mais do que isso O inseto desespera E eu não consigo mais andar, entendeu Então basicamente eu tenho que ficar controlando a quantidade de vezes que eu bato aqui com o quadrado Pro inseto ir pra frente E não posso ficar muito pra trás também Então eu tenho que ser carinhoso com o inseto Pra ele poder andar e seguir o caminho dele E eu tenho que levar isso em consideração É tipo o Red Dead Redemption Quando você tá andando com o cavalo Você dá muita coronhada nele Ele te joga pra... Dá uma galopada, empinada, não sei como é que fala E joga o cara no chão É basicamente isso aqui em Bug's Rider E agora aqui na segunda fase A gente já libera outra coisa que também tem nesse jogo Que você pode dar tiro nos caras Lembra que eu falei que eu ia explicar o porquê do Exterminate? É justamente por isso Tem um modo de jogo Que é só você tentar exterminar os outros inimigos Só que cara Nada aqui funciona direito, velho Eu não entendo como que eles conseguiram fazer um jogo de corrida on rails, né Acho que eles queriam implementar esse sistema De você ter que bater no... Não é que fala? No bichinho e tal No seu inseto E ter que fazer aqui a volta da corrida e tudo mais Só que... Eles viram que ficou muito complicado, né É muito difícil de criar um jogo nesse estilo Pelo menos na época do Playstation 1, né Cara Se bem que já era 1997 E em 1997 a gente já tinha há muito tempo lançado o Mario Kart, né Que é um jogo que tem essa premissa também De você dirigir e atirar nos seus companheiros Entre aspas, né Não é o foco principal Como parece ser aqui do Bug's Rider Mas tem isso também E sem contar que em 1997 Se eu não me engano Foi lançado também Gran Turismo, velho Que é um, né Um baita jogo de corrida com gráfico sensacional Lindo demais Foi lançamento também de Final Fantasy VII Tomb Raider 2 Crash Bandicoot 2 Ano de 97 Foi um ano sensacional Então é um vídeo do canal Caps Lock Que ele fala dos melhores anos da indústria de games Que foram os anos que tiveram mais lançamentos de peso Na indústria de games Deixa eu bater aqui no carinha aqui Vamos lá, meu filho Anda Anda, 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 anda Não posso ficar pra trás E foi um ano excepcional E também nesse ano excepcional Foi lançado aqui o nosso querido Bug's Rider Pra você ver que nem só, né De coisa boa viveu o ano de 1997 Cara, é um negócio muito esquisito, velho E assim, a princípio tá tudo bem tranquilo Tá tudo bem facinho Você sabe que eu tô conseguindo jogar E passar dentro das argolinhas ali de boa, né Mas depois de um tempo Começa a ficar muito distante as argolas Então você acaba tendo que ser mais preciso Pra poder passar dentro delas Se você perder uma, já complica bastante a gameplay Se você, gameplay, olha só Se você bater nas pedras também Você perde muita velocidade Você tem bem pouca movimentação aqui Mas essa pouca movimentação você tem que cuidar bem dela Pra conseguir fazer tudo Olha ali, eu perdi aquele arcozinho azul Então eu tenho que chegar um pouco pra cima Pra poder passar em cima desse outro Aí o tempo ali vai só diminuindo Vocês vão ver numa próxima corrida aí Que já vai ser bem mais complicado pra mim Mas é um jogo bem esquisito Eu só consegui me lembrar dele Vou até contar pra vocês Que um outro canal que eu acompanho também aqui dentro do YouTube É o canal do Velberan Um cara que comenta grandes clássicos aí Principalmente jogos de luta e tudo mais E ele como ceguista Ele trouxe o jogo Panzer Dragoon O jogo do Sega Saturn Desenvolvido, se eu não me engano, pela Sega também E ele é um jogo onde a premissa é quase essa É também um jogo on rails Onde você monta Mas não monta em cima de insetos Você monta em cima de dragões E vai atirando e tudo mais Não é uma corrida É só de atirar E é um rails Basicamente o que o Bugs Rider também é Então na hora que eu vi aquelas imagens do jogo Eu falei Cara, eu já joguei algo parecido com isso Mas foi no Playstation 1 E na minha memória Era algum tipo de bicho sensacional Que eu montava em cima dele Mas eu lembrava que ao mesmo tempo Que o jogo montava em bichos sensacionais Não era lá um jogo muito, 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 muito bom Não, era um joguinho assim bem mais ou menos Então eu comecei a procurar Que nem louco no Google Pra ver se eu achava alguma informação de jogo De corrida Na hora eu não tava nem achando que era jogo de corrida Eu tava lembrando só que era um jogo que montava em animais Então tava jogo de montar em animais Playstation 1 e tudo mais E só depois de muito tempo Que eu comecei a lembrar que não era bem dragão Era alguma coisa com inseto Aí na hora que eu googlei lá Jogo PS1 inseto Aí apareceu o Bugs Rider Aí eu, cara, é esse jogo mesmo E na primeira gameplay que eu peguei Eu lembrei, cara Por isso que eu odiava esse game É muito confuso Ao mesmo tempo que é um negócio que você não tem muita liberdade Você gostaria de poder andar aqui que nem um retardado Com a Vespinha aqui Com um bicho que seja lá o que for Mas você não tem essa liberdade É um jogo que te engana Ele te deixa todo e contente Principalmente com a CG inicial Já mostrei lá pra vocês um pedacinho Vou mostrar mais um pedacinho aqui agora A CG inicial era uma coisa que muitos jogos naquela época usavam mesmo Pra poder enganar os jogadores Que você, pô, você vai jogar esse jogão aqui Olha só que jogo lindo Que jogo sensacional E depois que você passava a CG Você via que não era lá bem isso não E o Bug's Rider era o exemplo perfeito disso, cara Você via lá a luzinha chamando os competidores E não sei o que lá Você pensava Véi, esse jogo deve ser muito louco Esse jogo deve ser a coisa mais doida que existe no mundo E na hora que você joga Você tem que ficar apertando o quadrado Enquanto o inseto anda sozinho Mas também ao mesmo tempo tem que ficar Mirando o inseto pra passar dentro dessas argolas aqui Tem que dar uns tiros que você nunca sabe Se você tá pegando ou não nos personagens Porque você não tem controle nenhum do tiro É um negócio bem bugado Mas bem zoado E toda essa bugadez e zoadez dele me faz pensar Será que alguém aí conseguiria fazer um jogo Com pelo menos essa premissa De ser um jogo on rails De corrida Que já é um algo bizarro Por si só Aí eu perdi a corrida Vocês viram, né? Eu não consegui chegar no tempo necessário Pra poder passar E olha só que legal Quando passa do load É mostrando o que você fez Durante a corrida, entendeu? E mostra ali as que eu venci Em que classificação que eu tô Pra corrida final, tá? É basicamente isso Mas o que eu quero desafiar vocês Se alguém conseguiria fazer um jogo Mais ou menos com essa premissa Um jogo on rails Bom Pelo menos com uma jogabilidade legal E de corrida Onde você monta em cima de um inseto E tem esse sisteminha De ficar apertando o quadrado Pra poder O inseto andar De fato, entendeu? Não precisa ser inseto Pode ser só um cubo mesmo Que o personagem Fica montado em cima Mas será que a gente conseguiria Fazer um jogo nesse estilo, cara? Um jogo on rails Mas que a gente tivesse Um pouquinho mais de mobilidade Talvez com um teclado e mouse Fosse algo primordial Ou principal Ou funcional Pra esse tipo de jogo Não sei Mas eu gostaria muito De tentar fazer uma coisa Que, sei lá Fizesse esse tipo de jogo Ser algo Menos bizarro Menos ruim Entendeu? Não sei Talvez se a gente conseguisse Juntar algumas ideias Aqui nos comentários E depois a gente começar Se implementar alguma coisa De fato, né? A gente conseguisse Fazer um jogo assim Mas aí Fica o meu desafio Pra vossa senhoria Será que a gente conseguiria Fazer um joguito Neste naipe Que trouxesse Algum jogo de on rails Que fosse realmente bom Bom, né? Porque tirando o Panzer Dragoon Que o Velberan apresentou São poucos os jogos On rails Realmente bons, né? Tem aquela série Survival Do Resident Evil Gun Survival Alguma coisa assim Que era muito boa Os jogos de fliperama On rails Também eram bem legais Mas em compensação Os jogos pra console Nesse estilo A última bomba Que saiu Foi aquele Rambo, né, cara? Rambo do ano passado Aquele jogo É um lixo Aquele jogo É uma porgaria Teve também aquele Star Wars, velho Aquele Star Wars Que você joga com o Kinect Que também é um rails Cara Aquilo lá não é bom não, velho Enganou muita gente Também com a CG dele, cara Com a CG não Com os anúncios Publicitários dele Enganou muita gente Mas muita gente mesmo Então Eu queria ver Se a gente conseguia Fazer um jogo On rails De corrida Montado em inseto Tá, tá Não precisa ser montado em inseto Mas Tivesse esse sistema De montaria De bater em cima Do bicho Pra poder andar Ficar constantemente batendo Se não ele desacelera Qualquer tipo Se bater demais Ele perde completamente A velocidade Mas eu acho que O que a gente tem que Aperfeiçoar aqui dentro É a gameplay Será que a gente consegue Fazer isso? Fazer um jogo On rails De corrida Em animais O Ibão Vai bater na gente Também Mas A gente conseguiria Fazer um jogo Que fosse jogável Pelo menos Porque esse aqui Sinceramente O que eu estou fazendo Aqui agora E conversando com vocês É bizarro Eles não estão entendendo O esforço mental Que eu estou fazendo Para conseguir fazer isso E eu não sei Como é que eu estou conseguindo Vencer as corridas Boa parte É porque o jogo É um rails Então se eu quisesse Só ficar socando Quadrada aqui Eu conseguiria Mas tem essa questão Do tempo Que se eu der mole aqui Agora Essa corrida aqui É muito difícil Essa daqui É uma das que já Começa a ficar Bem distantes Os Checkpoints Vamos chamar assim As argolinhas Aqui do poder E se eu Não tomar cuidado Eu não consigo passar E se eu Tomar muito cuidado Eu fico muito Para trás Entendeu? Então tem que conseguir Agora aquela ali Eu perdi Agora tem que conseguir Passar nessa Então tem que ir aos poucos Melhorando aqui a minha situação Eu tenho que basicamente Decorar um cenário Eita ferro Depois que eu decoro ele Eu consigo saber Que horas que eu tenho que subir Que horas que eu tenho que ir Para a esquerda Que horas que eu tenho que ir Para a direita Igual aqui eu tenho que ir Um pouquinho mais para a esquerda Eu acho aquilo ali A esquerda Agora aqui eu tenho que subir Um pouquinho E um pouco para a direita Para eu conseguir pegar Esse cara aqui Entendeu? Tem que ficar meio que Me tentando Realocar aqui No caminho certo É bem esquisito Cara Essa jogabilidade aqui Ela é muito ruim Mas muito ruim mesmo 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 Será que algum de vocês Conseguiria pensar Na lógica E na jogabilidade Que realmente funcionasse Para um jogo nesse estilo? Será? 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 Eu não sei Eu não sei Eu sinceramente Eu gostaria de ver Alguma coisa legal Alguma coisa bem feita E olha eu passei da corrida Eu passei da corrida Eu nunca cheguei acima disso Pelo menos eu não lembro Nunca de ter passado De ter vencido Esse campeonatinho Esse primeiro campeonato Olha só que maneiro Vamos ver o que acontece Ganhei o troféu Olha o troféu Do inseto dourado Ganhei a primeira copa Agora tem outras copas Que eu sei que eu nunca vou ganhar E o negócio legal desse jogo Que ele é um jogo Meio de transição Ele era do Playstation 1 Que já carregava a tecnologia Da Memory Card Só que antigamente Eu não tinha essa tecnologia Do Memory Card Então vocês viram Que a cada fase Que eu passei ali Eu ganhei um password Eu poderia anotar Aquele password E passar de fase Só que eu acho que agora O jogo meio que deu uma Uma leve bugada ali No load Não quer carregar O fato aí De eu estar gravando A gameplay No videogame Proporcionou esse bug Para a gente Eu vou ter que dar um reset Lindo aqui Maravilhoso Não, voltou Voltou Eu já ia apertar o botão de reset Eu já ia apertar o botão de reset Mas eu acho que também já está legal Já está uma gameplay Bem grandinha Deu para vocês conhecerem Um pouco mais do jogo Vamos só ver esse mapa aqui Diferente E fica então O meu questionamento a vocês E um outro questionamento também Vocês conhecem algum jogo On Rails Sem ser os que eu citei Que fosse realmente bom Tem algum outro jogo On Rails bom mesmo Que vocês conheçam Se sim Comentem aí para mim Agora eu não sei O que eu tenho que fazer Eu não conheço esse mapa Caraca, velho Nossa Tem um barulho Um zunido na minha cabeça Aqui agora Isso está ruim Isso está muito ruim E olha só Eu tenho que bater naquele trem E depois abaixar Não conhecer o mapa É o pior Que esse jogo pode te oferecer Porque você não sabe O que você está fazendo E olha que eu já dei uma volta aqui Mano do céu Estou perdidinho Eu sei que eu só tenho que vir Para a esquerda aqui Olha isso Eu não vou para a esquerda É o bicho que vai Se eu tento ir Eu me quebro a cabeça Vai, vai, vai Agora eu tenho que ir para cima Aê Mas não posso ir muito Tem que ir decorando Pouco a pouco O mapa aqui Mas fica então Meus questionamentos Para vocês Meus amigos Vocês conhecem algum jogo Ou um Rails Que seja realmente bom E vocês tem alguma ideia Para a gameplay Funcionar nesse jogo Quem quiser tentar fazer Algum joguinho Nesse estilo do Bugs Rider Depois manda para mim Um e-mail que vai estar Aqui na descrição do vídeo Que você tiver feito O tal executável Que se tiver ficado legal Se tiver ficado De um negócio de maneira A gente vai conversar Claro, vou mandar um e-mail Para você falando O que eu achei do jogo Se tiver ficado realmente bom Eu trago aqui no canal Em forma de gameplay Mostrando o que você fez Tá bom? A gente deu todos os créditos Se você quiser gravar Se quiser gravar junto comigo Também a gente grava E tudo mais Fica aí o meu desafio Para vossas senhorias Mas eu vou parar aqui agora Vou até salvar a memory card Isso aqui merece salvar Vou salvar sim Game 1 É isso mesmo Yes Salvei Olha o que tem agora No memory card Eu vou terminar então Essa game Olha lá Já estou na Barzária Barásia Barásia Barata Já estou na sem final Do grupo C Olha só que legal Na sexta posição Mas é isso Eu vou sair desse jogo Porque né Tá bom já né E fica então A minha apresentação Para vocês Do Bugs Rider Olha que legal velho Matei ali a Libela A Vespa Sei lá Que bicho que é esse E é isso então Espero que vocês tenham curtido Qualquer coisa por favor Não deixe de comentar O comentário de vocês É muito importante Comente se você gostou do jogo Se você tiver gostado Eu acho que eu vou ter que mandar Alguma receita para você De algum remédio para a cabeça Porque esse jogo é muito ruim E qualquer coisa Vocês podem comentar Deem ideias aí para o jogo Que pode ser que fique bom No Bugs Rider Se tiver algum jeito de ficar bom E os jogos on rails Que vocês conhecem Que é legal Tá bom meus amigos É isso então Abração a todos vocês E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau